Você sabe quem é esse cara? É Nissefor e Niepce, o homem que inventou a fotografia. Naquele tempo nem existia internet pra dar uma mãozinha e o acesso ao estudo era bem complicado. Já pensou no que você pode fazer hoje com toda essa tecnologia e oportunidades de entrar na universidade? Desafie Niepce e crie algo que também possa mudar o seu mundo. Vestibular Unicruz. O seu tempo é agora. Vestibular Unicruz.